Olá, eu sou Catarina Stolko, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje o nosso papo vai ser sobre um hormônio que chama-se progesterona. Na menopausa, nós temos a nossa testosterona, a nossa progesterona, o nosso estradiol que cai. Além de ter outros hormônios aí que caem também. Mas a presença, a queda desses hormônios compromete muito a gente, abre porta para muitos sintomas na menopausa. E nesse vídeo nós vamos entender a falta, como que a gente pode perceber se a gente está com falta de progesterona. E o que será que a gente pode estar ajudando aí? Será que a nutrição pode ajudar a melhorar esses níveis? É isso que a gente vai ver. Quando a gente pensa na progesterona, ela é um hormônio fundamental aí na menopausa e que infelizmente cai. E da onde vem esse hormônio? Vem lá da nossa cascata do colesterol. Nós temos o colesterol e desse colesterol vai sair uma cascata de hormônios. A gente vai ter aqui, formando a pregnolona. Dessa pregnolona, daí vai vir a nossa progesterona. E daí vai vir os outros, a testosterona, o estradiol, enfim, outros hormônios aí. E hoje nós vamos falar da progesterona. Como será que a gente pode sentir a falta dessa progesterona? Uma das coisas é a alteração do humor. O humor, a gente começa a ficar irritado por qualquer coisa. A perda do libido é outra coisa que começa a perceber. Insônia, começa a dificultar o nosso sono. Aquele ressecamento vaginal, dores de cabeça, falta de concentração, fadiga, aquele cansaço e alteração no peso. Isso começa a dar todo um rebuliço aí no nosso corpo. Então, a gente não pode ter nem ela alta e nem ela baixa. Se eu tiver uma progesterona muito alta, isso significa que está tendo um desequilíbrio. O estrogênio e a progesterona, eles têm que estar no equilíbrio. Se eu tenho ela muito alta, eu vou estar com o meu estrogênio muito baixo. E isso vai favorecer também outros sintomas. Por exemplo, temperatura corporal elevada, dores nas mamas, baixa de energia também, indisposição, aquele ressecamento vaginal, fadiga, o libido, vários sintomas. Mas, Catarina, como é que eu posso perceber se a minha progesterona está baixa? Se eu estou com uma falta da progesterona e predominante aí o estrogênio. Então, se eu observar para vários sintomas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente consegue perceber quais os hormônios que estão mais predominantes naquele momento. Então, uma falta da progesterona vai me levar ao ovário policístico, acne no rosto, cólicas, síndrome metabólica, gordura, aumento de gordura, de diabetes, depressão, de doenças cardiovasculares. Aqueles sintomas de TPM, igual uma TPM, irritabilidade, aquele mau humor que a gente tem. Eu posso ter um sangramento excessivo, memória pode pegar e também um desequilíbrio na nossa parte, fazendo uma neurodegeneração, mexendo com memória, com energia, com raciocínio. Então, quando eu percebo que eu estou com uma falta da progesterona, eu tenho aquela sensação, assim, aquela esquecimento, eu fico mais distraída para as coisas. Eu posso ter um comportamento também autodestrutivo, aquele comportamento de incerteza, aquela necessidade de dar e receber proteção, às vezes uma agressão ali mais na defensiva, uma diminuição na elaboração de pensamentos, a depressão, a irritabilidade, aquele inchaço geral, aquela dor nas mamas que a gente tem, a pele opaca, fadiga, esquecimento, aumento de peso e uma vontade exagerada por comida. Eu quero comida, eu quero comida, parece que não tem nada que chegue. Eu como, quero mais, como, quero mais. Eu fico muito mais compulsiva. Diminuição do nosso odor característico feminino. E se ele estiver associado ali com uma prolactina também, baixa, vai acabar com o desejo sexual. O meu desejo sexual vai lá embaixo. E eu vou ter também uma atitude mais pacificadora. Então, quando a gente pensa agora em mulheres que têm uma predominância aí, uma progesterona mais aumentada, eu vou ter... Então, são mulheres que têm, assim, o investimento dela é a família. Ela está muito voltada para a família, cuidar da sua prole, dos seus filhos, do seu marido. Ela tem a maternidade dela, é o foco. Ela é mais... Ela é uma mulher cooperativa. Ela tem uma imagem social, assim, de mãe muito importante. E o seu principal sofrimento é a ameaça prole. A família não ameaça uma mulher, a família de uma mulher que tem uma... Que ela está com essa progesterona mais aumentada. Porque ela vai brigar e vai defender a sua família. Ela ama intensamente e adora ser amada. E ela é uma mulher conservadora. É aquela mulher constante. Ela compartilha as coisas. Ouve muito, mas expõe pouco. Ela é aquela mulher ouvinte. E ela pode aceitar também sexo sem orgasmo. Tipo, é diferente da mulher estrogênica. Que se não está legal, ela vai e fala. A mulher progesterona não. Ela fica quietinha. Ela pode trocar sexo tranquilamente por atenção, por carinho. Ela busca homens dominantes. E aí a gente precisa pensar em... O que a gente pode estar, então, melhorando essa mulher... Aí pra melhorar esses níveis de progesterona. Aí no nosso dia a dia. Então, um dos alimentos que ajuda é o aumento de gordura na dieta. Então, causas, por exemplo... Não é que ajuda, que vai diminuir essa progesterona. Então, se eu tenho um consumo exagerado de gorduras ruins na dieta, vai diminuir a minha progesterona. Diminuição, por exemplo, na minha dieta de fibras. Então, da linhaça, da aveia, da chia. Então, são fibras de qualidade. Se eu tenho uma diminuição, eu também vou ter uma diminuição aí desse hormônio da progesterona. E quando o meu colesterol cai demais também. Então, por exemplo... Como que eu posso estar melhorando aí essa progesterona pra ter equilíbrio? Por exemplo... O uso excessivo de café piora a minha progesterona. Então, eu não posso estar tomando café excessivo. Longo do dia, muito café. Excesso de açúcar vai piorar. Gorduras, né? Então, assim... Diminuição de gordura animal. Então, eu não posso estar com aquela excessiva gorduras aí, animais, gorduras ruins, né? É importante eu estar colocando, por exemplo, as fibras de boa qualidade. Então, por exemplo, linhaça, aveia, chia. Carboidratos complexos. Carboidratos vindo dos integrais, dos grãos, das frutas, dos legumes. Tratar o meu intestino. Então, olhar pro meu intestino com carinho, né? A desbiose, melhorar as bactérias do bem. Desintoxicar meu fígado. Fazer atividade física. Melhorar o meu estresse. Vitaminas e minerais. As vitaminas do complexo B. Minerais, magnésio, zinco. Óleo de prímula pode ajudar também. Ter uma alimentação mais detoxificante. Alimentos mais vivos. Alimentos integrais. Então, por exemplo, frutas, verduras, os óleos aginosos, castanha, nozes, amêndoas, peixes. Alimentos de preferências mais orgânicos. Eu posso também estar usando uma com fontes de vitamina B6. Vai ajudar bastante. Que está presente, por exemplo, nas castanhas, nozes, amêndoas, no salmão, no frango, nas carnes bovinas, no espinafre, na banana, na batata. Nos grãos integrais. Nos grãos integrais. O inhame chicano. Que é o inhame selvagem também. Que vai ajudar a melhorar a nossa progesterona. E aí, nós temos também a cúrcuma, o tomilho, o gengibre, que eu posso estar colocando na minha alimentação. Depois de pronto, para não perder as propriedades. E vai ajudar também a melhorar a minha progesterona. A gestão de alimentos ricos em B6, como eu falei. Tomar, por exemplo, suplementos de magnésio, sempre que precisar. E melhorar as fontes de proteína na dieta. Ter uma proporção no meu prato com muito mais proteína do que excessos de carboidrato. Alimentos ricos em vitamina C. Por exemplo, as frutas, a abacaxi, a cerola, o caju, a goiaba, o kiwi, a laranja, o limão, a tangerina, o morango. Então, assim, ter uma boa fonte de legumes e verduras, brócolis, couve-flor, pimentão, couve-manteiga. Então, ter uma boa fonte aí desses alimentos aí no dia a dia. Então, meninas, fica essas dicas para vocês aí se conhecerem, observarem o seu corpo. Para ver qual hormônio está predominante. Será que é a progesterona? Será que ela está muito baixa? Será que está muito alta? Então, para vocês se conhecerem um pouquinho. E o que usar na alimentação, no dia a dia, para estar aí melhorando e mantendo o equilíbrio. Como eu falei, os nossos hormônios não podem estar nem lá e nem aqui. Tem que estar em equilíbrio. Então, fica aí essas dicas para vocês. Um beijo! Rochinha Sorvetes Guaratuba entrega a todos os estilos de consumidores sorvetes genuinamente brasileiros, de alta qualidade, gostosos e que remetam a momentos inesquecíveis. Contamos com uma linha completa de sorvetes e picolé, que conserva o que a fruta tem de melhor em sabor e nutrição. Rochinha é sorvete com gostinho de férias de verão. Em Guaratuba, fique em frente ao letreiro da Praia Central. Agora que você já nos conhece, é hora de saborear um sorvete rochinha. Música